A transmissão do Carnaval de Vargem Grande 2020 tem o oferecimento de Maracap, realizando sonhos e salvando vidas. Conect, conectando você com o mundo. Primos Engenharia, qualidade em seus serviços. Landre Móveis, o cliente em primeiro lugar. BetSpots, a sua casa de apostas online em Vargem Grande. Produtos Real Brasil, Devassa, a cerveja puro malte. Luane Móveis, tudo de bom pra você. Majestorra Torra, onde a moda chega primeiro. Odonto Company, a clínica número um do Brasil. Lojão do Caruaru, peças a partir de quatro e noventa e nove, é aqui. Apoio deputado Otelino Neto, Prefeitura Municipal de Vargem Grande, de mãos dadas com a alegria. Música Música Um dia você vai lembrar, chorando vai me procurar aqui. Música Um dia você vai Sai da minha vida agora de uma vez Música Nunca mais quero te ver A banda fica baixinho Eu quero ouvir sua vargem grande Saltando a voz e cantando pra mim Vai, vai, vai Me deixa aqui sozinha Vai, vai Mas não esquece que um dia eu te amei O seu amor Só que você não deu Mano a sexta Lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar 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 Oi Pedindo pra voltar Levanta a mão aí, imagem grande Levanta a mão Quem tá solto nessa noite Quem tá solteiro nessa noite Assim como eu Solta a voz e canta Vem pra mim assim Ei Não era pra te amar Mas era pra te amar Nem pra me apegar Era só pra ficar E nem pra você E agora o que é que eu faço? Você sabe é de aquele jeito, vai Eu já sabia Que era verdade o tempo sair com você Todo mundo dizia Cuidado, mas eu rezo A lotrizia Eu já sabia Que ia ser mais ruim Sua coleção A curiosidade me jogou Tudo que não presta proibido É sempre mais gostoso Gostoso Oh, me dizia Eu sempre não quero te ver De novo, bebê, de novo O problema é que o seu lado Esqueço tudo Eu pego o chão Esqueço de mim Você sempre me diz Eu preciso ouvir Não era pra te amar Nem pra me apegar E aí puxa o dia Era só pra ficar E agora o que é que eu faço? Não sei Não sei E agora o que é que eu faço? Não sei Eu disse pra vocês que eu estaria de volta na quarta-feira, cinco horas da tarde E eu sabia que Vargem Grande não ia deixar de vir Então muitíssimo obrigada pela presença de todos E a gente agora vai abalar tudo Solta a palha do bumbum E aí Olha, chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Combina as alunhas pra que caro um rabeião Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Indem- Dá-la, savinha se Guiçara um rabeião Preste a atenção, não vinha no que eu vou fazer Preste a atenção, não vinha no que eu vou falar Preste a atenção, não vinha no que eu vou fazer Preste a atenção, não vinha no que eu vou ma-valar Quica, 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 faz de como pôr no chão Quica, 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 com a mão no paretão Quica, 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 com a mão no paretão Quica, 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 com a mão no paretão Para, mamãe, vem! Olha, seu nome, seu nome, hey! Quica, 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 com a mão no chão Quica, 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 com a mão no paretão Quica, 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 com a mão no paretão Safata, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Oh, tava lembrando de você em cima de mim Surgada Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Tritri Oh, vem minha lembada Sinto seu perfume quando eu tô na estreia Safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver Oh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surgada Manda essa chave é meu orgulho Tava, ela é um manjaba Tava, 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 tava Tava, tava, tava Ela é um manjaba Renato Mills Explode que eu vou me basear por você hoje, meu amor Explode, bebê Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Sou para-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra É mesmo o diabo Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amar Galera de Peritoró, de Valsas, Maranhão, beijo E bebe na levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Minha galera de Fortaleza, beijo que fortuna, fortuna, fortuna! Eita, bebê! Vai, vai! Sabada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Lá vem o doido, vai! Passa direto! Trabalha lembrando de você em cima de mim Dá licença agora, obrigada! Su... Ela é uma java? Ela é uma java? Ela é uma java? Meu filho prefeito Carlinhos Barros Bora Zé Filho Barros, um beijo Meu querido governador Flávio Dino Realização Prefeitura de Vargem Grande Hoje eu tô invocada, vai Cadê a mocinha, hein? Sumiu Renato Migos E eu te amava, não posso negar Talvez se eu frio eu não possa mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Afedi a vivência Agora tô livre, me solteira na ficha Se cantar, vai que eu não vou voltar Sabe que a gente tem tudo a ver Vou te ensinar como se moda pra fuder Esquimplina da bola, sua mão na cabeça Quero dilatir e quero Na boca Esquimplina da bola, sua mão na cabeça Quero dilatir e quero Na boca Você me importará Esquimplina da bola, sua mão na cabeça Quero dilatir e quero Na boca Eu levo o tempo Me importará Esquimplina da bola, sua mão na cabeça Quero dilatir e quero Na boca Eu levo o tempo Para, 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 para E você me ama não dá pra negar Me tá sofrendo, não dá pra mentir Para de ser boba que eu te quero bem aqui Eu não posso me desprecer Mas também não fica sozinha Enquanto o maquiado a gente se esbarra na ficha Quando bate o grau a gente volta pra fuder Detorou a câmera, hein? Esquimplina da bola, sua mão na cabeça Quero dilatir e quero Na boca Eu levo o tempo Esquimplina da bola, sua mão na cabeça Quero dilatir e quero Na boca Eu levo o tempo Você me importará Esquimplina da bola, sua mão na cabeça Quero dilatir e quero Na boca Eu levo o tempo Esquimplina da bola, sua mão na cabeça Bora, mocinha! Bora, mocinha! Você vai me importará O Wellington do curso, meu deputado O melhor do Brasil Investe em mim, bebê, vai! Hoje tem ele aqui pra vocês também Jolos e... Canta pra mim, vai! Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Amor do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te penso Tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Aposta todo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta todo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Só te penso Tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Amor, me faz esse favor Amor, me faz esse favor Amor, me faz esse favor Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta todo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar Seu coração quebrou Não ama mais ninguém Mas amores Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Amor, me faz esse favor Amor, me faz esse favor Amor, me faz esse favor Eu prometo te fazer feliz Ai, eu prometo te fazer feliz Ai, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vixe que a peça danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, rei, rebolado Vai sentando, rei, rebolado Vai, vixe que a peça danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, rei, rebolado Vai, vai sentando, rei, rebolado Vai sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bumbum no chão Sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bumbum no chão Jogando seu bumbum no chão Sentadão Vem, Braio, vem, Braio Vem, Braio, vem, Braio Sentadão Vixe que a peça danada Vixe que a peça danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, rei, rebolado Vai, vai, sentando, rei, rebolado Vixe que a peça danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, rei, rei, rebolado Vai, vai, sentando, rei, rebolado Vai sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bumbum no chão Sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu Tem uma rádio FM aqui, é? Fica louca Só quero que você seja feliz com ou sem mim Renato, pique, se você não vier me ajudar, bebê Complica Vem, vem Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a me ajudar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar A emoção vai se atrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Solta a voz de cada margem grande pra mim Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade vou dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Olha aí rapaz, João Pavanelli estourou Agora é João Pavanelli Agora é João Pavanelli, né bebê Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão A banda fica baixinho E só a galera de baixo em grande vai soltar a voz E vai cantar pra mim assim, ó Vem forte, vem forte Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade vou dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Por você Tem que respeitar meu orgulho Vou dar essa charinha Por você Com ou sem mim Com ou sem mim Diz Maria Santinha E ela Era bem convocadinha Com as amigas Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Tá no rolê de posterinha Virando o nome da boquinha Tá no rolê de posterinha Tá no rolê de posterinha Tá no rolê de posterinha Hoje em grande Hoje em grande Que prazer Terceiro ano já né Que estou fazendo parte dessa festa maravilhosa Agradecer demais Como eu já falei Pedir desculpa a vocês Pedir a compreensão de todos Muitíssimo obrigado Nosso grande prefeito Carlinhos Barros Muitíssimo obrigado pela compreensão Meu parceiro Léo Felipe Tamo junto e misturado viu meu amor Mais FM Tiago Mundo Tamo junto e misturado também viu meu amor Daqui a pouquinho O comandante tá aqui Paulo e do Mumu E eu já tô no jeito também Então solta que Vargem Grande Quer dançar bebê Atenção Vamos fazer a putaria agora viu Tira o pé do chão e vem comigo Oi Vem com a Pavanelli Vem Essa sanguinha é novo hit Todo mundo vai gostar Prepara o JBL Prepara o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando toca Pavanelli A paga vai no chão O comandante Quando estiver aqui Ele vai dizer assim ó Quem tá solteiro aí Diz 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 Eu quero ver Faixão grande Tirando o pé do chão 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 16 15 16 16 12 16 16 17 18 20 20 21 21 22 21 23 23 23 24 24 23 24 25 Grave na quebrada, o balão já deu aceso E eu já tô bem crazy, bregadeira do momento Virou foi rave Olha que caro talentinho, quebra de ladinho Que caro talentinho, quebra de ladinho Olha que caro talentinho, quebra, quebra de ladinho Flexiona pouco ao som desse pontinho Que caro talentinho, quebra de ladinho Flexiona pouco ao som desse pontinho Que caro talentinho Vim sempre vir, som de caro talentinho A maquejada começou e o cara tão tocando As meninas tudo meio olhando Reloando sai da mão e o caputou na boca Mas quem tem que pegar, corecante não importa A gente chama a maquinhota Adivinha quem ganhou Quando a vinha me escuta sai da boca E manda logo, vai. Neto Sobreti. E manda logo, vai. Vai quicando e rebolando. E manda logo, vai. Vai quicando e rebolando, no rel over do papai. A fraquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querem por me conquistar Celula não sai da mão e o copo na boca Pra escolher quem vai pegar, dor é grande e não importa Wilson Tu não vinha me escuta, sai logo Atenção, tozinho, que é isso, bebê? E vai quicando e revolando no galope Galera tá com cara de lúcifer, bebê E vai quicando e revolando no galope do papai E vai quicando e revolando no galope do papai Atenção, o elito do curso O melhor do braço Eu também do Carlinhos Barros, tamo junto Vem me amar cachorro, vem Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pra sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Volta o piseiro Oi! Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Sou eu, bebê Entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim A mulher se matando e ele vai lá pra trás, né? Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô maluco pra te ver, tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver, 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 tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, 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 tô maluco Não ia dar outro, viu? Eu não ia dar não Eu ia dar outro Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de papo De quatro eu jogo o rabo De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de papo De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de papo Meu querido prefeito, Carlinhos Barros Alô, Zé Filho Barros, um beijo Meu governador, Flávio Dino Natália de Santa, Quintena Maranhão Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual aqui tem mais talento? Qual aqui sabe mais? Vai começar o combate Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Atenção, Savio, vem pra cá Meu prefeito Carlinhos Barros pediu pra você botar pra descer, tá bom? Agora com gosto Você tá bem hoje? Demais Deixa eu ver Tá ótimo E aí, Fabuloso, tá bom o homem hoje? É sensacional Daquele jeito, viu? Com emoção, vai! Atenção, voz de grande Levanta as duas, mas o céu pra mim todo mundo assim, ó Geral, 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 geral Quando eu mandar, faz assim, tô pava nele Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, pumbo de outro patamar Quando ela dança, todo mundo pava Joga o cornetão que a novinha mexe a rapa Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, pumbo de outro patamar Quando ela dança, galera do camarote aí um beijo pra vocês, hein? Tamo junto E mexe a rapa Ela desce, ela sobe, ela para 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 No início foi assim Terminou da derrubada, pumbo de outro patamar Não precisa vir a mais Só que foi eu que terminou Que foi largada no espelho Eu sei que minha vida Até ela começar a seguir a dela E no meio pro final Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava latendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me botou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra voltar Não me bata embora Sou preso na sua vida É só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final E só ia ver onde ela tava Cada vez no rosto Que entrava o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava Eu quero ouvir uma gigante Saltando a voz e cantando Pra minha senhora Eu implorei Eu implorei pra voltar Não me bata embora Sou preso na sua vida É só liberdade provisória Eu implorei pra voltar E ela me botou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Só que não Vai ter que me aceitar de volta A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Renato Mix Você será meu retorno Renato Mix Ei, para de se enganar Para de me machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui para o seu nego Cadê o seu nego Cadê pra mim, vai? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra me amar Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Repertório novo pra moçada de Vargem Grande Atenção, Wellington do curso, essa vai pra você, viu, bebê? Vanessa, chama aí o meu orgulho! Acha que desse jeito tu vai se enganar Pensa tua cara de santa, cê não vai me enganar A mar aqui é quente, caixa de várias jornadas Sabe que tu experimenta a arte da sentada Acha que desse jeito tu vai se enganar Pensa tua cara de santa, cê não vai me enganar A mar aqui é quente, caixa de várias jornadas Aí, Sarinha, presta atenção, bebê, ei! Eu sou virgem amor Você pensa que eu já dei De verdade eu nem acredito Juro que eu nunca sentei Bota, bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Mas eu só quero te dar Bota, bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Mas eu só quero te dar Acha que desse jeito tu vai se enganar Com essa tua cara de santa, cê não vai me enganar A mar aqui é quente, caixa de várias jornadas Sabe que tu experimenta a arte da sentada É Deus, eu sou virgem amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Bota, bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Mas eu só quero te dar Bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Bota, tira e põe, caixa, a mão já se machuca Mas eu só quero te dar Quem gostou levanta a mão e faz zoada pra nós aí Rapaz! Ei, Baja Grande, deixa eu pedir um grande favor pra vocês Será que vocês poderiam ligar os flash do celular pra mim aí? Pode? Pode? Por favor? Por favor? Vai ligando aqui Vai ligando aqui todo mundo Aqui desse lado, do outro Lá atrás, aqui na frente, desse outro lado Liga tudo por favor, liga tudo por favor Que eu quero fazer um negócio aqui, vai Por gentileza, por gentileza Acende tudo aí Acende tudo, acende tudo Acende tudo, acende tudo Pronto, vocês deixam no ponto Aí baixa o celular, tá bom? Baixa o celular Por que eu vou falar aqui no meu Instagram? Porque falaram que 5 horas da tarde Não ia ter ninguém aqui em Vargem Grande pra curtir o meu show Então bota o celular lá embaixo Quando eu passar o Instagram filmando vocês Aí vocês vão levantando o celular, beleza? Pode apagar essa luz, tozinho Apaga tudo aqui Muito obrigada Gente, infelizmente aqui em Vargem Grande Eu acho que não veio ninguém Por quê? Falaram que 5 horas da tarde Aqui não ia estar ninguém Deixa eu ver se tem alguém aqui hoje Tem alguém aqui hoje? Que isso? Pode deixar apagada, to Tem alguém aqui hoje? Alô, Vargem Grande Apaga a luz do povo, to Tá lindo demais Tá lindo demais Tá lindo demais Tem que respeitar a Vargem Grande Chupa a concorrência É nóis, bebê Solta a palha do bumbum Atenção, Vargem Grande Se quiser continuar com o celular ligado Pode continuar Porque a partir de agora Vai começar a putaria Everybody's going to the party Have a real good time Dancing in the desert Blowing up the sunshine Deixa a timidez de lado Puxa a mig e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Que o Livio vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode, pode dançar pelada Eu tô vidrada em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Levanta a mão no céu Quem tá feliz nessa noite aqui Atenção, Vargem Grande Chacoalha tudo pra cima Assim, ó Joga tudo de ruim lá pra cima Tudo que te deixa triste Isso aqui tá feliz Quem tem fé em Deus Pega a mãozinha e faz assim Com o pavão né Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Você é uma alhação pro braço Se tiver muito tempo eu falar de amor Porque lá fora a tampa do me rampou Eu preciso muito de te falar Ei, amor Atenção, Vargem Grande Geral, geral, geral Tira o pé do chão e vem Atenção, Vargem Tira o pé do chão e vem Pia Valente, dá pra uma danosa, chão, chão, chão There's no stopping us right now, I feel so close to you right now Pia Valente aqui, quem é o que é feliz aqui hoje? Não ouvi, vamos brincar de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir meu gelo pra tu ver Eu tô com voz de azer Eu gosto até desse louco Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Eu sou ela e tô melhor do Brasil Oi! Chilinqueiro deve estar acupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Chilinqueiro deve estar acupadinho Para o pé, nós não parar, tamo junto Mas quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Sinto, sinto, sinto Mas quem mandou você brincar Olha o swing que está a saber Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Qual lugar, jovem, meu amor? Senta, 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 senta Tu vai sentar em outro lugar Agora vai começar o combate Quica, 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 bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de metade Meu popô vai dar no calde em qualquer um Oi, bota a cara pra comer O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo O bagulho é de metade O bagulho é de metade O bagulho é de metade Agora vai começar o combate Quem quer, quem quer pau demais Hoje vai rolar um fight de robô Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade São Bernardo Maranhão Pois bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Uma e toda suga de bomba Quem gosta de putaria e faz barulho? Eu não ouvi não, quem aí gosta de putaria? Eu não traio ela não Nunca vou separar Não largo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Eu quero todo dia Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Fazia grande Joga, 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 joga E hoje é dia E hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Eu não traio ela não Nunca vou separar Não largo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Posso que você seja? Putaria Vai, carimba o topo E hoje é dia Descendo na putaria Vai, vai, carimba o topo E hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Vai, vai, carimba o topo E hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Vai, carimba o topo E hoje é dia Descendo na putaria